Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui ó, com um pano para fazer uma faxina no lustre. Olha aqui ó, esse lustre aqui pessoal ó, hoje eu vou dar uma limpadinha nele, porque deu uma chuvinha pessoal, ficou gostoso, não está tendo aquela poeira e a faxinazinha cai bem né? Então, vou fazer uma limpezinha aqui, para ficar mais gostoso ainda, que o ambiente fica melhor com a limpeza né pessoal? Eu amo a limpezinha viu? Ó, estou dando um lustre mesmo aqui, o lustre vai ficar limpo e eu dando um lustre também de limpeza né pessoal? E ó, ó, está brilhando já ó, ó, que lindo pessoal, é simplesinho, mas é lindo né? Tudo limpinho principalmente, tudo limpo é bom. A limpeza faz parte né pessoal, da saúde né? Faz parte da saúde, fica tão gostoso, até o ar é diferente né pessoal, até o ar fica diferente. Que o ar vem, vem aquele ar com a limpeza, é gostoso demais, aí ó, e aí vai saindo poeira, ó, e aí ó, tá gostoso agora, tá limpinho ó, É isso aí, gosto muito de limpeza, gosto tudo arrumadinho pessoal, se eu pudesse, eu, sinceridade, eu amo a limpeza e eu creio que todos nós amamos a limpeza né pessoal? Muita gente aí, mesmo assim, não dá prazo de limpar nada, mas gosta da limpeza, quando chega no ambiente limpo é gostoso demais. Então pessoal, eu vou lavar o pano e vou limpar também as minhas plantas, tá? Tem umas plantas aqui também, precisando de passar um paninho nelas, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. E aí pessoal, tô aqui, agora eu vou limpar a planta, viu? Essa planta aqui pessoal, ó, muita gente chama ela de rabim de porco, ô meu Deus do céu. Aqui no nosso lugar né pessoal, agora eu não sei em outro lugar. Rabim de porco, porque ela tem esse coisinha aqui pessoal, ó, aí ó, tem esse negocinho aqui, ó, aí é só ela rabim de porco. Aí eu tô dando uma limpadinha nela também, porque sempre eu passo um pano úmido nela, sabe? Pra tirar essas poeirinhas, aí ela fica brilhosa pessoal, dá um brilho ó, fica limpinho né? A limpeza é maravilhosa demais, é? É muito gostoso, tudo limpinho, não? É, meu Deus do céu. Ó, aí a gente passa o pano, parece que tá passando até um óleo nelas, mas não é não pessoal, ó. É o pano úmido só, eu só lavei o pano, molhei, porque já tava limpinho né? Já tava limpinho, é uma toalhinha flamelinha pessoal. Aí eu, aí eu só molhei ela e tô passando, fica tipo assim brilhosa, ó. Tô brilhando pessoal, ó. Fica lindo demais a limpeza, pode ser simplesinho, tá no limpo e tá gostoso, hein meu Deus do céu? Ó, é isso aí. Vamos que vamos, vamos limpar. Eu limpei o abajur né, o lustre, e agora eu tô limpando as plantinhas. É, ó, essa daqui é folha nova pessoal, ó, tá brilhando, porque ela tá novinha. E essa, e essa planta pessoal, ela dura demais. As folhas e as, e as, e as, e as, e as flores e as folhas são duradouro. Ela dura muitos dias, muitos dias mesmo. Essas folhas aqui, ó, é muito tempo que elas tá aqui. Aquelas que fica seca, muito velhinha, eu vou e corto, tiro fora. Nossa, essa daqui tá bonita, né? Aí ó, essa aqui é novinha, ó. Saiu esses dias, essa aqui é novinha. Essas aqui tem mais tempo, né? Mas só que, essa tá conservada, eu vou deixando, é lógico, né? Aí quando elas danificam, fica meio seca, meio estranha, aí eu vou e tiro fora. Vai dar força também, né pessoal? A planta sair, né? Porque se não... Porque se não dá força também pra planta, ela quer sair mais folha. E fica essas folhas velhas, acaba atrapalhando sair, né? Acaba atrapalhando sair outras folhas. É meu Deus, ó, que chique demais, fica limpeza. Ó. E aí, ó. É muito bom. E outra coisa também, essa planta, ela não gosta de sol. Entendeu? É sombra. Sombra mesmo. E tem umas que gostam da sombra, mas tem que ter o mormacho do sol, né? Essa daqui é na varanda mesmo. Constantemente, ela só fica nesse lugar. Eu não ponho elas pra lá assim, não. Só fica aqui. Desde quando eu plantei essa muda de flor. Ah, vim de porco. É o meu Deus. Aí ela fica aqui. Tem tempo já que ela tá aqui, ó. Entendeu? Tem tempo que ela fica aqui nesse cantinho. Aí eu vou cuidando. Vou limpando com pano molhado. E... As folhas velhas a gente vai tirando. As flores que vão ficando velhas a gente vai tirando. E vai brotando mais. E ela sai flor direto. Direto ela tem flor. Ela sai a flor e sai a folha. Aqui é duas mudas juntas, ó. É, meu Deus do céu, ó. É, coisa top, gente. Eu acho linda demais a natureza, pessoal. E a limpeza, né? Sou encantada. Limpeza e natureza. Então tá bom. Só isso aqui tá bom também. Minha filha, já limpei. Isso aí. Aí, pessoal. Já limpei. E o vídeo é esse. E... Eu creio que vocês gostaram. Mais um vídeo que eu, né, estou fazendo. E... Vocês continuam se inscrevendo. Vocês continuam comentando, assistindo os meus vídeos. E dando aquele like. Like, joia todo. Isso aí é bom demais. Ajuda a gente. É importante. E... E aquele abração pra todos vocês, pessoal. E... Eu amo vocês de coração. Eu amo. Fica com Deus, pessoal. Fica com Deus. Eu amo vocês. Tchau, 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 tchau Obrigado.